Fala rapaziada, John tá aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, cara E no vídeo de hoje eu vou tá ensinando vocês como dar onishot no Free Fire, né rapaziada Como vocês vão tá dando tiro aí, mano, com 12, seja aí 12-9, M10-14 Ou então, né rapaziada, seja desert, SVD, SKS, Carapina, mano, AC-80 Todas essas armas aí de um tiro no Free Fire, mano Vou tá passando um segredo pra vocês dos instaplayers, cara Rapaziada, eu sei que tá um chiado aqui, mano, mas é porque tá chovendo Então não tem como, né rapaziada, eu tá controlando, mano Mas eu vou tá fazendo o possível aqui pra o áudio tá melhor pra vocês E você tá conseguindo ouvir as dicas, mano Bom, deixe seu like aí, também se inscreva no canal, ative as notificações e bora pras dicas Rapaziada, agora eu vou tá ensinando pra vocês o jeito correto e o jeito errado De como dar onishot de 12, mano CGI, M10-14, 12-9, Mag-7, né rapaziada Essa aqui é a forma errada É você atirar, mano, dando tiro de qualquer jeito, né rapaziada Só mirar e atirar aí de qualquer jeito Sem se preocupar com a mira branca, com posicionamento, né rapaziada E essa aqui, mano, é a forma correta, olha Você se preocupando com posicionamento Com posicionamento da mira, tá ligado Aprendendo a sua sensibilidade, mano Então todas essas formas, todos esses jeitos, tá ligado Vão te ajudar dando onishot aí no seu adversário, né rapaziada E mano, não importa se você não consegue dominar a 12, tá ligado Se você só prestar atenção no posicionamento, em mira branca, cara Você já vai ter uma vantagem aí pra dar muito mais, muito mais satisfatório, tá ligado Rapaziada, do que o seu inimigo, mano Outra coisa também que me ajuda, cara É não dar capa pulando, rapaziada Esse aqui é o jeito certo, tá ligado O jeito certo é você pular e esperar no chão um pouquinho, rapaziada Agora o jeito errado é você já pular e no alto mesmo tentar dar o capa, tá ligado Você não vai conseguir, mano, tá ligado E por mais que você consiga, vai ser um capa cagado, rapaziada E eu mostro pra você que na teoria, mano Se vocês tentarem fazer isso, tá ligado Vocês só vão errar, mano Bom, rapaziada, como vocês vão estar dando capa de SVD, SKS, SC80, né rapaziada Com arma de um tiro realmente aí, mano Esse aqui é o segredo, cara Vou estar mostrando primeiramente pra vocês a desert, né rapaziada Eu costumo dar muito capa, mano Deixando a mira branca ali, rapaziada Um pouco mais no peito, tá ligado Com a desert mesmo Só que tem um porém, mano Se a sua sensibilidade não estiver boa, tá ligado, rapaziada Vai passar muito da cabeça, mano Sim, às vezes vai pegar, mas às vezes vai passar muito Então eu descobri um segredo pra você estar dando muito mais capa Que é estar deixando a mira branca, rapaziada Um pouco mais pra baixo, tá ligado Deixando a mira branca no chão, mano E se você deixar a mira branca no chão, vocês vão estar percebendo aí Que vocês vão estar dando muito mais capa de Desert Eagle no Free Fire Não importa se você tem sensibilidade boa, sensibilidade ruim Ou então se você não domina, rapaziada Apenas deixando a mira branca no chão e puxando pra cabeça Vocês vão estar conseguindo e estar dando um one shot de Desert Eagle, mano Sim, muito fácil, rapaziada Tem como você estar treinando aí, cara E vocês vão estar percebendo no treino que isso é verídico, sim, mano Bom, é só você estar fazendo o teste aí que vocês vão estar percebendo Chega de enrolação, né, rapaziada Bora pro que interessa, mano Agora eu vou estar mostrando pra vocês como dar capa aí com arma de um tiro, né Tipo, AC-80, carapina, SVD, SKS, né, rapaziada Que é o que mais importa A primeira tática que eu sempre faço, mano É estar deixando a mira um pouco mais no peito do adversário E puxando pra cabeça, né, rapaziada Isso é o que eu sempre falo pra vocês, mano É uma coisa que funciona comigo e eu vou estar mostrando pra vocês na prática Que se você está fazendo também, se você treinar do jeito correto, mano Vocês vão estar pegando uma manha e vão estar aplicando aí Que vai estar funcionando pra vocês também, cara O mais importante nesse treino, cara É vocês treinar sem nenhum tipo de coronha Eu sempre falo isso pra vocês, rapaziada Porque quando você cai numa partida aí, tá ligado De mapa aberto, mano Vocês não vão ter coronha primeiramente, mano Então é bastante importante vocês treinar sem Bom, depois é só você estar fazendo esse passo a passo aqui Do jeito igualzinho que eu estou fazendo aqui, rapaziada E ir testando primeiramente a sua sensibilidade, mano Vocês tem que conhecer a sensibilidade de vocês Pra você estar treinando assim Depois que vocês conhecem a sensibilidade de vocês aí Nessa, você está puxando o capa normalmente E vocês vão estar conseguindo aí, né, rapaziada Bom, mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada E principalmente entendido como dar one shot no free fire Com todas as armas de um tiro, cara Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal se você não é inscrito E também ativa as notificações Pra vocês não estar perdendo os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês Tamo junto Esse aqui é o finalzinho, rapaziada É nóis Come on, my nigga We on go with my nigga For all of my doors in the pen